Olá pessoal, tudo bem? Lembrar vocês de se inscrever no nosso canal. Toda semana nós estamos colocando vídeos novos. E essa questão ele fala o seguinte. Temos uma figura formada por três quadrados. E no caso nós temos também um retângulo maior que é exatamente esse. E ele pede qual a área desse retângulo, sabendo que a lateral de cada um desses quadrados vale 1. Para a gente falar melhor, vamos supor que essa unidade é o metro. Então nós temos um metro. Então como é que a gente vai fazer? Como nós temos um metro nessa posição e nessa, então cada um desses quadrados tem um metro quadrado. Se cada um desses tem um metro quadrado, então nós vamos ter um metro quadrado, dois, três. Então nós já temos aqui três metros quadrados. Falta achar essa outra área que a gente não marcou. O que a gente vai fazer? Nós vamos complementar esse quadro dessa forma. Vamos complementar e agora achar essas outras áreas que estão faltando. Se a gente faz um corte nessa posição, a gente vai perceber que esta área é similar a esta. Então juntando essa área, mais essa, nós vamos ter um quadrado inteiro. Então vamos colocar aqui mais um quadrado. E um metro quadrado, claro. Agora, juntando essa, mais essa área, vamos ter mais um quadrado. Olha, sabemos que essa área vai valer meio quadrado e cada uma dessas vai valer um quarto. E agora é somar. Um quarto, mais um quarto dá metade, mais metade nós vamos ter um inteiro. E vamos ter, três mais três vai dar seis. E se for metro, nós temos seis metros quadrados. Que é exatamente a resposta da letra C. Agora pessoal, fazer um comentário aqui com vocês. Nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, a gente sempre tem que ver um jeito mais rápido e mais fácil de chegar a uma solução. Uma possibilidade diferente seria assim, a gente saber que isso aqui vale um e a gente colocaria aqui um valor de x e x. E por Pitágoras, nós iríamos determinar x. Depois, sabendo esse valor de x, nós iríamos saber esse valor. E também sabendo esse valor de x, a gente saberia esse valor. Multiplicando os dois, nós encontraríamos a área de todo o retângulo. Isso seria uma forma possível. Só que ela seria mais trabalhosa. E no caso, a gente remontando o quadrado, como nós fizemos, nós encontramos mais rápido que essa área foi de 6. Tá bom? Então assim, olha, é sempre tentar encontrar uma forma mais rápida de se chegar a soluções para se gastar o menor tempo possível. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários e a gente se vê nas próximas questões. Até mais.